Vamos ver se filmou alguma coisa aqui né galera Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se filmou alguma coisa Tem algum bicho aí andando Vamos ver aqui já vazar Acabou a pilha galera, vamos ter que trocar aí, o pior é que eu não trouxe Lascou hein, agora eu vou ter que levar esse cartão Ó, potência insuficiente Vou ter que trazer pilha pra gente pôr nela Pilha te carregou Ó, potência insuficiente Ó, potência insuficiente Ó, potência insuficiente Ó, potência insuficiente Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.